E para garantir que os bebês com microcefalia tenham acesso aos serviços de assistência, o Ministério da Saúde está mapeando as condições de atendimento dessas crianças. O serviço começou no dia 22 de fevereiro e é feito por meio de ligações telefônicas aos familiares dos bebês. As ligações servem para identificar quais os exames já foram realizados, se o acompanhamento nas redes de atenção básica e especializada está sendo feito e também para encaminhar a atividades de estimulação e reabilitação. Até agora, o Brasil tem 4.107 casos suspeitos de microcefalia que estão sendo investigados.